Partiu daqui, quebramos aquele otário lá, o cara acabou com a minha munição toda Você tá entendendo o que que tá rolando aqui? O cara finalizou minha munição E ele não é difícil, o problema é que ele é muito resistente Mas tinha uma granada pra usar contra ele, eu ia quebrar ele de riff naquela primeira tentativa Não deu, não deu, né? Acabou o tempo, não ia quebrar de riff, com certeza Não, por que que essa cachorra tá aqui? Esse tempo aí já dava pra zerar o desleguerra, já O do PS4 Pra lá ou pra cá que não tem aqui, velho? Ao contrário Pra cá Então, parece que você matou o Crouser, também Como eu vou retornar minha apreciação? O que você está falando? Eu pensava que ele estava com você O que você está falando? Você realmente pensava que eu confia um americano? Para dizer a verdade, eu estava contemplando como se derrubar dele Mas graças a você, isso não é necessário Você estava apenas usando ele de início Mano, eu só tenho essa 12 aqui, velho E o riff, vou ter que usar o riff Eu tenho 9 tiros de riff lá Caramba, velho Jura? Ei, é hora do tempo Desculpe, mau tráqueo. Eu coloco você. Llamas espólvoras. Aqui está. Llamas espólvoras. Llamas espólvoras. Llamas espólvoro. Llamas espólvoras. Llamas espólvoras. Se você for um parque ou um parque ou um pão de meu 바로 nicho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mano, olha isso Mano, como assim não está acertando no cara, velho? Jura? Caraca, mano, eu mostro tudo feito por cara, velho E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?